Olá pessoal, beleza? Felipe aqui no nosso segundo vídeo sobre Objective-C. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês, linha por linha, esse código que a gente viu no vídeo anterior. O vídeo anterior mostrava esse código, que é o código básico quando você abre um projeto em Objective-C, um command line tool, um projeto de command line tool. Esse é o código que já vem de Hello World no Xcode. E eu vou estar explicando para vocês passo a passo o que significa cada linha de código dessa. Então, essa linha import foundation significa que você está incluindo da biblioteca foundation todos os comandos que existem no Objective-C. Então, por exemplo, para ele usar esse comando nslog hello world, ele precisou tirar de algum lugar, de alguma biblioteca, esse comando para que dessa biblioteca o computador possa executar o que esse comando faz. Isso faz com que a gente simplifique muito a nossa vida quando você está programando. Já pensou se você tivesse que fazer tudo isso na mão? Então, é por isso que hoje você tem as bibliotecas separadas para cada tipo de coisa que você precisa para programar. Bom, enfim, como isso aqui não é grande coisa, né? Acho que quem já teve algum conhecimento nessa área de programação não vai ter dificuldade com isso. Essa próxima linha de código é o nosso main. O computador, ele é formado de várias funções. E essas funções têm que ser executadas da forma que o computador vai funcionando. Por exemplo, eu quando acordo, eu tenho uma função de escovar meus dentes, tenho uma função de tomar banho, tomar café. Mas por onde eu começo? Eu tenho que ter um ponto de partida. No computador, você chama esse ponto de partida de main. O programa inicial que você vai ter, para daí ele começar a executar as outras funções que tem de acordo do programa. Esse trecho de código eu não vou estar falando para vocês agora, porque explicar agora vocês não vão entender porque vai envolver conceito de ponteiros e a gente ainda não chegou nesse nível ainda do curso. Lá para frente eu vou ensinar mais ou menos o que está escrito aí. Bom, já que a gente tem nosso main já criado, nós precisamos reservar... Nós precisamos falar para o computador. Bom, computador. Eu criei nosso main, mas eu vou precisar de um espaço na memória para poder alocar esse programa, né? Para ele poder rodar um espaço na memória. Então, nós utilizamos o NSAutoReleasePool, que é esse pool que vai me dar o espaço de memória que eu preciso para fazer meu programa. Certo? Então, nós alacuamos um espaço na memória para o nosso programa, para a gente poder desenvolver ele. Certo? Essa parte aqui é uma parte de comentários, que você pode apagar, que não vai influenciar em nada. Existem dois tipos de comentários. Você pode usar o comentário com barras, que é uma linha. Você pode escrever o que você quiser, que o computador não vai ignorar o que você escreve. Isso é bom para os programadores se organizarem com o que eles estão fazendo, quando vocês estão trabalhando com códigos muito complexos. E existe outro tipo de comentários, que é o de várias linhas, né? Você pode estar escrevendo várias coisas. Você dá um barra asterisco e depois um asterisco barra... Perdão. Um asterisco barra e daí você tem um comentário com mais de uma linha. Certo? Então, essa função mslog é um comando que você vai utilizar quando você quer colocar alguma coisa na tela do console do seu computador. Então, o que é que ela faz? Ela pega o que você escreve e imprime na tela do seu console. É como se fosse um printf, né? Quando a gente usa no C. E algumas pessoas têm dúvida a respeito desse I. Por que a gente usa esse arroba antes de escrever a frase? Bom, isso é um conceito do Objective-C. Na verdade, essa linguagem não era chamada de Objective-C quando foi criada. E isso foi um padrão que eles fizeram, os seus criadores fizeram. Certo? Então, já que a gente já criou um espaço na memória para fazer o programa, a gente precisa devolver essa memória para o computador. A gente fala para o computador. Já usei a sua memória, já fiz tudo o que eu precisava, agora estou devolvendo de volta. Então, a gente faz um pullDrain, que é justamente você devolver a memória para o seu computador. E como toda função int, você tem que retornar alguma coisa. Como no nosso programa a gente não está retornando nada, a gente dá um return zero. Certo? Você não está retornando nenhum valor, você não está retornando nenhuma operação, até mais você não está retornando nada. Então, pessoal, essa primeira parte pode ainda parecer um pouco confuso, mas nos próximos vídeos, quando a gente começar a programar de verdade, vocês vão perceber que vocês vão entendendo passo a passo e vocês vão se familiar melhor com a linguagem. Tem muita coisa parecida com o C, para quem já programa, outras coisas bem parecidas com o Java, mas, enfim, vocês vão ir se adaptando aos poucos. Bom, é isso, galera. Vocês podem estar acessando o meu site, que vai estar na descrição. Vou deixar um e-mail também para qualquer tipo de pergunta. E agradeço se vocês subscreverem, né? Tem o subscribe para me ajudar a expandir meu canal. E é isso aí, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo.